Realizou-se entre os dias 5 e 7 de agosto a Festa das Coletividades de Paramos, no Complexo Desportivo de Paramos, como é habitual. A Banda União Musical Paramense abriu as festividades na noite de sexta-feira, bem como a atuação da artista Espinhan Sirene Vieira. No sábado, ao final da tarde, realizou-se uma missa campal, pelo Padre Nuno Oliveira, que recebeu uma singela homenagem pelos seus 60 anos de paro. Depois do jantar, seguiu-se a sessão solene, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, o Vice-Presidente da Câmara, Álvaro Monteiro, a Vereadora, Leonor Fonseca, e o Presidente da Junta de Freguesia de Paramos, Manuel Dias, entre outras entidades, onde foram homenageadas diversas personalidades pela sua dedicação e empenho nas diversas coletividades. A animação no domingo também não faltou, onde se destaca o Festival Internacional de Folclore de Paramos e as atuações das marchas Nossa Senhora do Mar e as atuações de Jorge Bandeira e Rui Assuriano.